Olá, estamos no ar com o Governo Agora. Cerca de 5 milhões de trabalhadores receberão auxílio emergencial de 600 reais. O pagamento do terceiro lote de aprovados já começa hoje para 2 milhões e 400 mil beneficiários nascidos entre janeiro e junho. Esses trabalhadores fizeram requerimento no mês de maio e estavam aguardando a análise do cadastro. É um crédito retroativo da primeira parcela do auxílio emergencial. O dinheiro deve cair hoje na poupança digital de quem nasceu entre janeiro e junho. E amanhã o pagamento será liberado para os que fazem aniversário entre julho e dezembro. 2 milhões e meio de trabalhadores beneficiados e no total 3 bilhões de reais foram disponibilizados pelo governo. Inicialmente, os valores poderão ser usados apenas para pagar contas, boletos ou na função débito. E a partir do dia 6 de julho, liberados para saque. Quem quiser consultar a situação do benefício, é só acessar a página auxílio.caixa.gov.br. Selma Dias para o Governo Agora. Foi prorrogada até 31 de julho a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica que proíbe o corte de fornecimento de energia para consumidores inadimplentes. O objetivo é preservar a prestação de serviço público durante a pandemia do coronavírus. A medida vale para residências rurais e urbanas, além de locais que mantêm aparelhos para manutenção da vida, como hospitais. As contas de luz continuarão sendo enviadas por meio eletrônico, com a ressalva da ANEEL de que as distribuidoras melhorem o acesso do consumidor aos canais de comunicação, site e aplicativos. Em reunião extraordinária realizada nesta segunda-feira, ficou definido que a partir de 1º de agosto as concessionárias e distribuidoras de energia elétrica retomam o direito de realizar cortes de fornecimento. No entanto, as distribuidoras terão de retomar o atendimento presencial e normalizar o atendimento ao consumidor por telefone. O comércio varejista registrou queda recorde de 16% no mês de abril na comparação com março. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Todas as oito atividades pesquisadas apresentaram queda. Foi a primeira pesquisa contabilizando um mês inteiro de isolamento social. Os setores que mais sofreram são da área de tecidos, vestuário e calçados. Outras notícias nas nossas redes sociais. Até a próxima edição! Legenda Adriana Zanotto